Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Quero deixar uma palavra pra vocês aqui nesse dia, que se encontra em Lucas, capítulo 8, versículo 43. Vai contar a história de uma mulher que sofreu por 12 anos de uma doença. Sofreu com fluxo de sangue. A palavra do Senhor vai dizer que há 12 anos ela procurava médico, há 12 anos ela gastava seu dinheiro procurando médicos, procurando cura, e ela não encontrou. Naquela época, era normal as pessoas da cidade pegar as mulheres que sofriam dessa doença e colocar de canto, colocar fora da cidade, porque eles tinham elas como imundas. A palavra do Senhor vai dizer que aquela mulher vai escutar que Jesus ia passar por aquela cidade. E quando ela escuta que Jesus ia passar por ali, ela começa a planejar, se tão somente eu tocar nas orlas das vestes de Jesus, tão somente eu serei curada. E ela vai pegar, ela vai planejar um plano, e ela vai passar pelo meio da multidão. Ela não vai ter vergonha do que ela estava passando. Ela não vai ter vergonha, que ela estava com fluxo de sangue, mas ela vai enfrentar uma multidão, porque ela queria ser curada por Jesus. Ela precisava dessa cura, e ela foi atrás da cura, ela passou pelo meio da multidão. Ela se abaixou, e ela tocou nas orlas dos vestes de Jesus, e ela foi curada imediatamente. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus vira para trás, e pergunta quem foi que me tocou. Só que a multidão apertava Jesus. Então muitas pessoas tocaram em Jesus, mas quando ela tocou nas orlas dos vestes de Jesus, ela foi curada. E Jesus ia dizer, de mim saiu virtude. E Jesus ia dizer para ela, vai em paz, a tua fé te salvou. Então nessa manhã eu não sei o que você precisa. Se você precisa de cura na alma, se você precisa de cura na mente, se você precisa de cura sentimental. Mas eu tenho algo para te dizer, Jesus é a cura. E fiquem em paz nessa manhã, Deus abençoe.